E aí galerinha, estamos aqui no mercado, aqui na rua, mas vai subir o pipão aqui, hein? O pipão subir, você pega o pipa bastante, hein? Ok! O céu, gente! Coloca no pipa, no pipa! Solta, Aninho! A raviola também! Coloca o raviola no chão! Solta, Aninho! Solta! É muito grande Vinte e quantos é do mim? Vinte Segura aí Aí galera, olha o tamanho do pipão aí Grande hein pipão Aí galera, olha a minha aí Descarrega mais não, tá nequinho, deixa assim Olha o pipão aí galera Manda a rabiola Olha o mimi aí Olha o pipão lá galera Olha o aniquinho, segura aí Olha o aniquinho empinando Ai mimi, aí mimi, dá um salve aí Tá não Edmir? No campo No campo não Estamos aqui no estacionamento do supermercado Naguma aí galera Olha o tamanho desse estacionamento aí Grande hein Aqui é muito bom galera Se soltar um pipo Tem as árvores aí de coqueira aí Olha como que é bonito Olha galera Vou puxar mais um zoom aí pra vocês verem Aí ó Olha o tamanho desse estacionamento galera Olha as árvores de coca aí Aí galera Eu adoro Olha o tamanho desse estacionamento Aqui ó Aqui dá pra fazer até um festival de pipa aqui hein galera Olha o tamanho hein Top Olha o aniquinho aí E aí aniquinho E aí Pacheio Solta nos pipa Tá soltando os pipa aí hein Lico Cadê o outro menininho? Não vieram não Tá lá na casa deles Olha a mimi aí Olha a mimi Olha a micaela aí Então é isso aí galera Estamos aqui soltando um pipão aqui ó Grandão Certo? A viola aí ó A viola de Viola 20 metros aí ó O tamanho do pipão grande É um N A viola grandona galera Então é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo aí Se inscreve no canal Deixe seu like aí Pra acompanhar vários vídeos aí galera Falou